E agora o Jornal Serra Dourada te mostra a trajetória do assassino em série Lázaro Barbosa, que é considerado como um psicopata imprevisível. O homem seria responsável por pelo menos nove mortes. Dia 9 de junho, Lázaro invade uma chacra no Incra Nova, em Ceilândia. Mata a tiros e a facadas um casal e dois filhos. No mesmo dia, na mesma região, rouba uma chacra, rende um caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. Dia 12 de junho, foge para Cocalzinho de Goiás. Atira em quatro pessoas, invade fazendas e coloca fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos são levados para hospitais da região, dois em estado grave. Dia 13 de junho, furta um carro e o abandona na BR-070, após avistar uma barreira policial, dando sequência à fuga para uma mata. No dia 14, é flagrado em gravação de circuito de segurança. No dia 14 de junho, a informação de um caseiro de Cocalzinho de Goiás, que teria atirado em Lázaro Barbosa, após ele falar que iria entrar na casa. Aí eu gritei com ele, falei assim, ó, vira, liga para a polícia que o cara está aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar. Fora que ele veio para entrar. Entendi. Já ligou. Aí o rapaz lá ligou. Na mesma data, Lázaro é filmado no curral de uma fazenda, entre os distritos de Edelândia e Jirassol, onde teria passado a noite. O caseiro diz que o homem pediu comida e em seguida fugiu para a mata. Eu falei, não, espera aí eu fechar o gado, as vacas, os bezerros, que eu vou arrumar comida para você. Aí fechei os bezerros, quando eu fui fechar as vacas, eu ia para trás, ele já ia entrando dentro do mato que tem lá. 15 de junho, dois policiais militares de Goiás foram baleados durante buscas. Três vítimas. Só vamos, só vamos mais lá. Já briga? Não, não, não. Já briga, já briga, vem, 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 sai do rio. O delegado diz que Lázaro fez um casal de adolescentes refém em Edelândia. Dia 16, Lázaro Barbosa é visto por um morador em uma área rural. No dia 17, a polícia retoma as buscas em matas da região e muda a base de operações pela segunda vez. Houve uma nova troca de tiros e o secretário de Segurança Pública de Goiás informou que Lázaro estaria ferido. Na sexta-feira, dia 18, o secretário Rodney Miranda afirmou acreditar ter visto Lázaro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi visto em um chiqueiro durante a tarde, mas fugido novamente para a vegetação. O final de semana foi de mais buscas, relatos de gritos e tiros não confirmados pela Força Tarefa, até chegar a informação de que Lázaro já estaria em uma área de mato próximo a Águas Lindas. Teria conseguido escapar da região que foi cercada nos últimos dias. Será que essa caçada já estaria perto de ter fim? Será que Lázaro conseguiu mesmo escapar desse cerco policial com mais de 300 profissionais da Segurança Pública? O que é a palavra Lázaro? Bardzo mesmo! Música